Não dá pra dizer aí que é uma Maria... Eu adoraria o dinheiro dela. Acho que ele quer o dinheiro dela agora. Adoraria esse dinheiro dela. Vou jogar assim incessantemente no mega cena. Mas pra você virar uma bilionária, a gente ia ganhar muitas vezes na acumulada. Tinha, muitas. Não ia dar umas dez vezes ou mais. Lembra que nós noticiamos aqui, né? Que ele deu a feita na hora da gente. O Arraiá da Anitta, né? Foi. O Neymar foi pra esse Arraiá da Anitta, só que antes ele passou numa festa. A festa do coleguinha dele do Paris Saint-Germain. Mas mas tá festeiro, né? Tá festeiro. De verdade, quem tá passando por uma situação dessa de acusação de estupro, eu não imaginava. É pra vocês verem. Quando a pessoa não tem culpa no cartório, ela tá de massa. É isso, é isso. Pelo menos é o que eu tô achando. E aí o cara foi lá e deu os beijos. Só que vocês foram dar um Google, porque na hora que eu vi, já vi bilionária, né? Já louca pra ver as roupas, joia. Já interessou, né? A menina. Liga. Não é que ela é gata, não. Ela tem tipo o corpo muito de atleta. É a bunda. Daqui a pouco eu vou pôr ela aí na tela. Agora uma coisa que eu ia perguntar, tem certeza que você mexeu não sei mais que eu? É. Eles descobriram que era ela, como eles não fizeram nenhum post. Foi pelo vídeo dos amigos que estavam os dois beijando no fundo? Porque teve isso. Acho que foi, né? Então, na verdade, já existe um histórico. Há quem diga, né? Que lá no passado, os dois já se envolveram e tudo mais. Então, seria uma espécie de flashback. Resolveram reviver ali uma coisa do passado, né? E aí, quando aparece esse vídeo, são amigos que estão na festa gravando ali os vídeos. E estão os dois no maior balaço atrás. E sem ninguém perceber, os dois estão atrás. Em São Paulo, vocês falam balaço? Balaço? Balaço lá em Belo Horizonte. Minha terra é beijo de língua. Não, quando você dá o beijão, tipo, tá um pulando, pulando, deu mó balaço. Então, tá os caras fazendo stories e, como diria lá na minha terra, nem má balaçando. Na Bahia, a gente chamava de desentupia-pia. É beijo, desentupia-pia. Não, peraí, eu prefiro balaço, desentupia-pia. Não, balaço... Garganta profunda. Então, dê beijo bom de língua. Que beijo profundo. Porque, ó, o beijo, realmente, não vai ser um beijo técnico, não vai ser lábio, vai ser língua mesmo. Fazendo aquela carinha que é direcionada. Ele tava beijando ela com força, é isso? Com gosto. Será que tá... Neymar, será que tá namorando, é isso? Vamos ver esse beijo? Vamos fazer o seguinte, é, coloca o vídeo pra gente entender. Olha, uma coisa que a gente tem que falar. Tem mais de extremo bom gosto, vai. Depende. Não, não, naquele caso, você ia ser suja. Tem umas unhas bem feias. Agora, o... Quem? Bruna Marquezine, feia? Não, tem outra. Pegou uma, uma só. Não deu pra gente ver o beijando tanto assim, mas a gente já sabe que é verdade. Foi divulgado em um monte de lugares. Nesse vídeo, eu, pelo menos, não consegui ver. Mas já é real, é verdade, e diz que isso, tem uma paquera já. E na notícia, um dos lugares que divulgou, diz que já rolava uma paquera antiga, e era uma paquera dela com ele. Diz que ela já tinha tentado dar lá a situação... Isabela, o quê? Ela? Leonete. Leonete, 25 anos. Dona de bilhões. Corpo escultural e bilionária. Amiga ali. Dois bilhões, gente. Dois bilhões. Eu queria ela falar com ela. Olha aí a casa dela. Eu bem já vi um piano de calda, que deve ser aquele piano que eu acabei de esquecer o nome. Fala, Bruno. Cadê a sua cultura, diretor? E as fotos dela estão rodando aí na tela. Não é, eu ia falar Hemingway, mas não é. Tem um quê de Mel Frankowiak, que é a mulher do Rodrigo Santoro. Esse é o melhor. Então é uma beleza parecida, eu acho. Diferente, eu acho. Eu achei ela linda, gente. Ela é parecida com a Mel Frankowiak, que é a mulher do Rodrigo Santoro. Tem um quê que parece. Agora tem outra coisa que ela me fez lembrar também. Ela tem cara, não de 25 anos, ela tem cara de ser mais mulherão. Eu achei de mais velha. Tipo, nessa aí, eu acho que ela tem cara. Nessa aí, pode ser ok. Na de longe, que ela tá lá posando. Já desfilou no carnaval, ó. E desfilou passando batidas. Nem sabia que era uma bilionária aí. Parece que ela tava em cima dele, então, já, né? Diz que ela já paquerou e agora, vamos ver se rola. Mas é dona do nariz dela, tá nem empanada. Pode ir na mão com ele. A hora que eu quiser, faço o que quiser. Pago os advogados pra tirá-lo. Tem um avião, vou encontrá-lo. Imagina, que delícia. É, agora fica difícil de alguém julgar e falar alguma coisa, né? Porque a primeira coisa que falam é Ah, é Maria Chuteira, é interesseira, é, precisa de dinheiro, quer... Agora vão falar que é burra. Porque vai falar, menina chique, fina, vai namorar jogador, o pior é que vai. Você pode falar uma coisa? Pro Neymar seria ótimo ele estar namorando essa menina. Porque ia dar uma limpada na imagem dele, sabia? Eu acho. Você acha que a imagem dele deu uma sujada boa? Eu acho. Não, deu uma sujada, óbvio, né? Aquela coisa lá, saudade que a gente não viveu, aquelas palhaçadas. Foi muito criança isso. Mas que ele já tá numa boa, eu acho que se ele pudesse, sei lá, manter esse relacionamento pra ele, seria legal nesse momento. Voltando pra um clube novo. Será que Neymar balaça gostoso? Que belinha vai querer... Tá se recuperando. ...repeteco aí de Neymar? Ah, vai. Aliás, a gente podia tentar com nossos olheiros. Se você aí do Rio de Janeiro viu Neymar, o acompanhamento dessas cenas dos próximos capítulos, porque isso foi durante a noite. E no dia seguinte, eles estavam num hotel, na barra, na piscina, em cima já, uns jogadores, tinha até uma galerinha, tomando uma. Que vontade de estar ali naquela turma, vocês vão ver o que eu mostrei as fotos. Mas nada da morena, porque eu já tava achando que iam falar ela, tava entrando no prédio. O que disseram é que tinham duas meninas ali, né, presentes na piscina, eles estavam numa cobertura, curtindo ali, acho que a tarde de ontem. Aí deve ser o amigo com alguns caras, mas não era ela. É, mas aí ninguém confirmou exatamente. Não tava beijando. Não tava beijando, acho que não era ela. Pelo que eu vi, não era ela. Mas a gente fica na torcida, acho que seria legal ele se apaixonar, ter um pouco mais de tranquilidade. Olha, gente, que linda ela nessa foto aqui do lado. Lindíssima.